É por volta das 10 horas da noite, quando o fogo começou em uma das palafitas da comunidade São Jorge, região oeste de Manaus. O incêndio de grandes proporções pegou de surpresa todos que estavam dormindo no momento. Esta idosa perdeu tudo o que tinha e por pouco também não perde a vida e dos filhos. Como é que foi na hora lá? Desespero, eu gritando só para o meu filho sair. Meu filho já estava dormindo. Quais anos dele? 40 anos. Estavam dormindo já? É. Ele estava dormindo, eu estava lá com outra filha, correndo, vim correndo para cá. Não deu tempo de fazer muita coisa não? Não, senhor. De longe era possível ver as labaredas engolindo as palafitas. Enquanto o fogo se espalha por algumas casas que já foram quase que totalmente destruídas e os bombeiros tentam debelar as chamas, os moradores aqui desse outro lado, eles molham as residências, que a maioria delas de madeira, na tentativa de tentar evitar que essas chamas se alastrem para as outras casas e também acabem com toda a comunidade aqui nas margens do Carapé do São Jorge. Os bombeiros precisaram de várias horas para controlar as chamas, que se alimentavam a todo instante das casas de madeira. O tempo seco também ajudou na tragédia. O incêndio já está controlado, já está confinado, já está na fase final de extinção. A rua Ambrósio Aires se tornou um ponto de encontro de autoridades. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Assistência Social prestavam a todo instante auxílio às famílias desabrigadas. Primeiro vamos esperar o bombeiro aqui fazer o trabalho dele e depois chamar as famílias que possivelmente perderam tudo no incêndio para poder a gente cadastrar ela. Vamos aguardar aqui. Está chegando mais uma equipe minha aqui. Eu cheguei primeiro aqui, juntamente com o pessoal da segurança pública. Vamos aguardar aqui o bombeiro fazer o combate para depois a gente começar a catalogar, sentar com essas famílias para tentar ajudar elas. Por toda a extensão da destruição, o que não faltaram foram rostos que expressavam a desolação. Está entregue nas mãos de Deus, querido. Nas mãos de Deus, porque nós não avaliamos nada ainda. Nós não entramos porque não liberaram a gente entrar lá para saber o que aconteceu lá. Sei que queimou. Até o início da madrugada, mais de 40 mil litros de água haviam sido gastos no combate. Mas o número poderia dobrar durante a operação de rescaldo. Bombeiros ainda buscam respostas sobre o que teria dado início ao fogo. Nós vamos fazer ainda uma avaliação. Nós estamos ainda na parte final do combate para fazer uma avaliação mais refinada do que de fato possa ter ocasionado esse incêndio. Nós estamos aqui com 22 bombeiros militares. São seis viaturas, inclusive. Enquanto isso, quem conseguiu salvar alguns móveis agora busca por um novo lar. E nesse primeiro momento nós vamos acolhê-las. A partir desse processo de identificação da situação de cada uma das famílias, aí nós vamos verificar quais são os benefícios eventuais, aquilo que nós pudermos trabalhar para poder mitigar essa situação vivenciada por elas.